criticou a greve. Não podemos admitir que aqueles que são remunerados para dar a paz e a tranquilidade ao povo baiano se transformem no contrário. E eu falo de uma minoria, a ampla maioria da Polícia Militar do Estado da Bahia, de tradição quase bicentenária, eu não tenho dúvida que quer ter melhores condições de trabalho, mas não pode comungar com a quebra da disciplina, a quebra da hierarquia e a ameaça com arma e impunho da população ou esbulho do patrimônio público, como foi feito em relação às viaturas da Polícia Militar, em relação ao patrimônio público privado, como foi feito em relação ao ônibus ou a desordem implantada em alguns locais. O que nós vamos fazer é preservar o Estado de Direita, garantir o direito a reivindicações que possam significar melhorias. Eu quero registrar aqui que, para os prazos da Polícia Militar do Estado da Bahia, já acumulam, em cinco anos de governo, perto de 60% de reajuste, dando um ganho real da ordem de 35%. Esse ano, onde nem todos os governadores, nem o governo federal, garantiram reajuste linear em valor igual ao da inflação do ano passado, nós aqui no Estado da Bahia já garantimos um reajuste de 6,5%. Temos feito um esforço grandioso na incorporação de 9 mil homens em cinco anos de governo ao contingente da Polícia Militar, a renovação da nossa frota, a melhoria das condições de trabalho, que seguramente ainda não são as ideais, e vou continuar trabalhando nesse sentido. Agora, insisto que, de arma e impunho, e com a quebra da ordem, eu não tenho como negociar com aqueles que não respeitam minimamente aquilo que é preceito legal e constitucional. E espero, como disse ontem na televisão, que a ampla maioria da minha Polícia Militar retorne com tranquilidade à normalidade e que, como já fizemos em outros anos, vamos continuar negociando, olhando para a melhoria das suas condições de trabalho e salariais. Obrigado.